Pedro Júnior Nasceu no mês de novembro do ano 93 Em pico do Piauí, a 29 do mês A mãe contente ficou, o pai chorando abraçou Seu filho a primeira vez Gui Francisco é o caçula, Zé Ferina é sobreira Pedro Franco é o seu pai, que esperava a vida inteira Pra ver seu filho nascer, brincar, sorrir, crescer Junto a sua companheira Andréa era sua irmã, Geana era namorada Macedinho e o Chicão, seis amiga e camarada Francisco, pai, voavô e Ciliana, avó Dessa criatura amada Dez horas foi o horário Que Pedro Júnior nasceu No hospital do Tosca Vejo o que aconteceu Todos esperando, contente E receber o presente direto da mão de Deus Pedro Júnior sempre teve forte personalidade Conquistou muitos amigos Porque falava a verdade Brincava e se divertia Por isso que hoje em dia Todo mundo tem saudade Júnior era fã de forró De festa e churrasco assado Seu time vasco da gama Que nunca deixou de lado Fã de música sertaneja Mesmo sem tomar cerveja Mas brincava sossegado Até em São Julião Seu colo foi transportado O seu pai, mãe e amigo Todos chorando a seu lado Foi de cortar coração Ali em São Julião Seu corpo foi sepultar Aqui vai o meu abraço Ao fazendeiro Pedro Franco Lá em São Julião, no Piauí E quem quiser contratar galega Moiador, ligue 0819-9255-0020 Segura essa, frago de Teté Eita, meu prefeito Eita, meu prefeito E o seu pai Eu acho que você vai Eu acho que muito